Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo. Hoje é o nosso quadro, o Pato Recomenda. Vamos falar sobre um jogo mobile chamado Marsmarts. Ele é um jogo gratuito, está disponível no iOS e no Android. Ele é bem viciante, é daquele joguinho que começa a jogar, não dá nada pelo jogo e depois começa a não querer mais parar. Vamos começar então o gameplay, vai estar aparecendo aí na tela junto comigo. Vocês podem ver que o meu personagem ali é um cachorro. Esse jogo é interessante e viciante por quê? Porque ele tem vários personagens que tu pode desbloquear. Esse aqui é a Laika, né, pra quem não sabe, eu não lembro, a Laika foi um dos primeiros cachorros, um dos primeiros seres vivos a ir pro espaço, se eu não me engano pela Rússia, né, e foi meio que uma missão suicida porque ela não ia voltar. Nós temos aqui um menu superior, vocês podem ver ali, ó, de 33 de 41, que são os personagens que eu já desbloqueei. Dando uma olhada aqui, nós temos a Laika, o Matt Damon, né, do Mars, Arnoldo. São vários e vários personagens que tem pra desbloquear. Até o Steve Jobs aqui. Marcelotti, o Tesla, cada um deles tem um efeito diferente que vocês vão ver agora quando estiver jogando. Vocês começam com esse aqui, né, que é o Max. Nós vamos botar, por exemplo... Vamos continuar com a Laika, né. Qual é o objetivo do jogo? Vocês têm que pular de plataforma para a plataforma. Então, vamos lá. No lado esquerdo da tela, é o propulsor para impulsionar para o lado direito. E do lado direito, impulsiona para o lado esquerdo. Ó, pula. E... ok. Pula de novo. E... Pegamos uma caixa com suprimentos. E são 70 moedas para a gente trocar por novos personagens. Como é que eu troco por novos personagens? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Tem ali 218. Clicando nele. Nós temos, ó... Tempo para a chegada do próximo explorador. Uma hora e sete minutos. Eles levam sempre oito horas para chegar. Mas vocês podem acelerar isso com... Pagando aqui, né. Oito moedas, no caso, porque falta uma hora. Ou assistindo um vídeo. Vamos pagar oito moedas para ver quem é que está chegando. Ó, esse é o nosso explorador pousou na plataforma meia sete quatro. Vamos passar pela meia sete três. E chegamos na meia sete... Não, ainda não chegamos. Na meia sete quatro. Tocando ali, vamos ver quem é que está chegando. Quem é que está chegando em março. É... O Willy. O Willy chegou de novo. Quando é repetido, vocês ganham cinquenta moedas. Aí, naquele mesmo menuzinho, ó... O rampa de lançamento. Gasta sessenta moedas e... Em oito horas chega o nosso explorador. O jogo é basicamente isso. Tem conquistas. Tem como tirar selfies. Determinados pontos do jogo, vocês vão ver que tem selfies para tirar. Que nem essa da Laika com o robozinho. Um panda e o esqueleto. O mergulhador. E... Ó, vocês veem que até o som muda um pouco, né? O legal mesmo é isso dos vários personagens que tem. Vamos botar aqui, por exemplo, o Tesla. O Tesla não usa propulsor, né? O Tesla usa raiz, porque, no final de contas, é o... Ó, no final de contas, é o Tesla, né? Tem também o Nosferato. O Nosferato é um dos que eu achei mais difíceis de controlar. Né? Olha a música. Que ele... Ah... No último update eles melhoraram o controle do Nosferato, porque antes dessa nova atualização não estava tão fácil assim. Algumas plataformas vão ter o videozinho. Vocês assistem o videozinho, ganham 15 moedas ou simplesmente não assistem. Seguem o videozinho, ganham 15 moedas ou não assistem. Um visual meio... Bem Apple, né? Bem simples. E é isso. O jogo é basicamente isso. Pode não parecer, mas ele é viciante. Portanto, vocês podem ver que eu já estou na plataforma 678. Estou sem óculos, por isso que eu preciso de chegar assim. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Tem como sincronizar com o Facebook. Dos meus amigos só eu jogo. Então, né? Amigos. Vamos baixar o joguinho aí. Vamos competir. Que é legal competir um pouco. Temos ali as conquistas. Só tem um defeito do jogo, que é quando vocês estão usando a 3G, ele usa bastante a 3G. Então, se vocês não estiverem no Wi-Fi, eu recomendo desativar a conexão de dados móveis para não gerar gastos excessivos. E, é, acho que era isso. Espero que tenham gostado. Temos novos Steve Jobs de novo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha aí, porque vale muito para nós. Não deixe de acessar o nosso blog, patoamarelo.com.br E a nossa página no Facebook, facebook.com.br Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí